O JR23 e trabalho importante da Polícia Militar, duas ações importantes que terminaram com a recuperação de veículos furtados. É o tema que você vê agora na tela da notícia aqui no JR23. Vamos ver. Dois assaltantes foram presos na tarde desta quarta-feira pela Polícia Militar. Eles estavam envolvidos no roubo de uma caminhonete no bairro Ana Doroteia. A dupla também é suspeita de praticar roubos na zona rural da cidade vizinha de Claraval. Um casal estava com a caminhonete quando foi surpreendido e rendido pelos bandidos que estavam armados e exigiram a entrega do veículo. As vítimas não reagiram e os assaltantes fugiram. A caminhonete possui rastreador, mas os criminosos teriam usado um inibidor de sinais, impedindo que o movimento fosse buscado pelos satélites. Porém, uma equipe da Polícia Militar, em monitoramento, conseguiu imagens dos bandidos passando por uma estrada em Itirapuã. Durante o patrulhamento na zona rural entre Franca e a cidade mineira de Ibirassi, os policiais militares viram dois suspeitos caminhando sentido Franca. Eles foram abordados e acabaram confessando o crime e levaram a PM até a caminhonete que estava escondida em um cafezal. O veículo foi apreendido e a dupla presa em flagrante. Uma equipe da Polícia Militar de Miguelópolis localizou um veículo Corolla que havia sido furtado na cidade de São Joaquim da Barra. O carro foi localizado na estrada sentido a Fazenda Peixe. Ainda com a presença dos militares no local, outro veículo se aproximou e foi abordado. Três suspeitos estavam no carro com um galão de gasolina e apresentaram versões diferentes e acabaram confessando envolvimento do crime. Os suspeitos foram levados à delegacia, ouvidos e liberados. O carro furtado foi devolvido ao dono.